Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros da Mesa e todos os presentes. Nesta segunda sessão do debate sobre economia na cidade e trabalho, depois do diagnóstico feito na primeira sessão, pretende-se hoje debater as perspectivas para o futuro. Na região de Lisboa, a taxa de desemprego aumentou de 12,5% para 13,7% no primeiro trimestre deste ano. A cidade de Lisboa continua a perder população e a ver reduzida a atividade económica produtiva, o que é perfeitamente visível nos níveis de emprego. Para os verdes só se consegue inverter estes números, criar e manter empregos com direitos e diversificar a atividade económica se houver uma rotura com o modelo de desenvolvimento seguido até aqui. Para se pensar num futuro equilibrado, Lisboa não pode ser uma cidade de desemprego, de precariedade e uma cidade sem jovens. Lisboa tem potencial para se tornar uma cidade mais desenvolvida e sustentada, moderna e diversificada e deve ser capaz de incentivar as novas indústrias e as empresas a instalarem-se aqui. Lisboa precisa, portanto, de políticas que coloquem a criação e manutenção de empregos no centro das suas prioridades. E isso passa pela valorização das instituições de ensino superior e de investigação científica da cidade de Lisboa, pela criação de emprego com direitos, por fomentar o aparecimento de novas atividades económicas criadoras de postos de trabalho permanentes e com direitos, por melhorar a competitividade da cidade, por dar especial atenção a programas de empregos para jovens, por apoiar as micro, pequenas e médias empresas fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da cidade, por desenvolver e apoiar o comércio de proximidade, dando mais vida às ruas e bairros da cidade com regras justas e éticas, pela promoção de circuitos curtos de comercialização, incentivando a comercialização em pequenos espaços do comércio e a venda direta. Pela humanização das condições de trabalho, sendo valorizar a reposição das 35 horas de trabalho, passa pelo não encerramento de mais de um serviço público e pela reabertura de alguns serviços, entretanto encerrados, mas que são imprescindíveis à população. Pelo reconhecimento do trabalho como um direito que permita ao ser humano realizar-se e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Todas estas medidas de desenvolvimento económico e de promoção futura de emprego na cidade de Lisboa devem ser enquadradas e asseguradas pelo reforço das funções sociais do Estado consignadas na Constituição da República Portuguesa. Para inverter tendências de precariedade e de desemprego real e garantir emprego com qualidade e trabalho com direitos, é incontornável garantir o progressivo acesso a uma educação qualificada e uma formação profissional contínua, um acesso permanente e continuado ao Serviço Nacional de Saúde, a defesa intransigente de uma segurança social pública solidária e universal, condições efetivas de mobilidade, casa e emprego e a redução dos elevados níveis de pobreza nas famílias. Para os verdes, estas são algumas das medidas essenciais para colocar Lisboa no lugar cimeiro a nível de economia e de criação de emprego, invertendo a tendência de perda de população e de emprego na cidade. Obrigada.